Um jubileu abençoado e comemorado com muito amor e alegria. Este foi o aniversário de 50 anos de Ana Marita Terra Nova, realizado aqui no Docila Festas e Convenções da Ponta Negra. Acompanhe! Acompanhe! E é com muita alegria que a gente recebe nesta noite de muito amor, muita alegria ainda, comemorando os 50 anos de sua esposa. A Apóstolo conta pra gente que emoção, né? Alegria e amor que transbordam no coração, é isso? É verdade, algumas coisas marcam a nossa vida. E quem entra num jubileu, eu acredito que recebeu um grande presente da parte de Deus, porque jubileu é o direito de entrada na Terra sem nenhuma dívida de passado e livre de qualquer outra dívida que tenha sido contraída. é chamado o tempo da liberação e da colheita espontânea. E eu tenho sentido que esse jubileu tem sido essa realidade consolidadora na vida de Ana Marita e de toda a família Terra Nova. Com certeza. Agora, Ana Marita como esposa, como que ela é no dia a dia? Marita é surpreendente. Eu acredito que o que está escrito em Provérbio 1822, que encontra uma mulher, encontra uma coisa boa, e recebeu da mão de Deus um grande presente, eu sou essa pessoa. Eu ganhei esse presente. Nós somos casados há 27 anos, sem nenhum conflito, isso não é uma demagogia querendo aparecer em mídia, eu sou um testemunha de Manaus, todo mundo conhece isso, somos muito felizes, não existe nenhum tipo de animosidade no nosso relacionamento, nós somos muito resolvidos. Apesar de passar mais tempo fora de Manaus, fazendo uma missão e ela cuidando dos nossos filhos, então ela como mulher, ela é surpreendente, como esposa, extremamente aprovada. E como mãe, uma pessoa equilibrada, educadora, ela é participativa da educação dos filhos em todos os sentidos e ela me deu um grande presente, que pra mim isso seria um estímulo pra algumas mulheres, desafio pra outras e medo pra outras. Quando Marita tinha 48 anos de idade, ela me deu um filho, homem. Então é uma mulher incrível, é uma mulher surpreendente, e a cada dia, quanto mais madura está, mais bela ela fica. Esse exemplo de casal, os nossos parabéns em nome de toda a equipe do Ducila, do nosso programa Ducila em Revista, pra gente é uma honra estar aqui cobrindo essa festa que na verdade está como Ana Marita, linda, elegante, esplendorosa, não é verdade? Verdade. E Marita escolheu esse lugar, ela tinha o desejo de fazer essa celebração aqui, celebramos alguns aniversários de filhos nossos aqui, 13 anos, 15 anos, e ela pediu pra ser a celebração dos 50 anos aqui, ela celebrou os 40 anos aqui, há 10 anos atrás, quando a casa ainda era muito nova. Então a gente está sendo muito bem acolhido, a família Ducila é uma família pra gente, temos nos sentidos seguros, consolidados, e eu acredito que vale a pena fazer esse investimento, porque o retorno é espetacular. E fazendo uma festa pra Ana Marita, o retorno é acima da expectativa. Legenda Adriana Zanotto